O meu piru O meu piru, fugiu lá do quintal E passou o tempo todo só brincando carnaval Essa mania vai ser mesmo que amargar Se brincar com o meu piru, todo mundo vai gostar O meu piru, cadê o meu piru? O meu piru é piru de galinheiro Não é piru de torre, descansa o ano inteiro E se alguém já subia pra mulher Ele fica sonhado e perdeu o modo em pé Blu, 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 cadê o meu piru? 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 Blu, 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 cadê o meu piru? Blu, 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 cadê o meu piru? O meu piru, fugiu lá do quintal E passou o tempo todo só brincando carnaval Essa mania vai ser mesmo que amargar Se brincar com o meu piru, todo mundo vai gostar Blu, 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 cadê o meu piru? Blu, 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 cadê o meu piru? O meu piru é piru de galinheiro Não é piru de engorda que descansa o ano inteiro E se alguém já subia pra mulher Ele fica sonhado de pescoço logo em pé Ele fica sonhado de pescoço logo em pé Ele fica sonhado de pescoço logo em pé Ele fica sonhado de pescoço logo em pé